Esse é um projeto de lei muito importante, construído no meu gabinete junto com os agentes socioeducativos e foi relatado, muito bem relatado pelo deputado Maurício Cordilá, que ainda na CCJ fez diligência para a procuradoria e veio uma diligência com parecer favorável naquele momento. E aí depois que foi aprovado aqui por unanimidade no plenário, veio com um parecer de inconstitucionalidade pela mesma procuradoria. Então você vê que não é, não é técnico, é político. Quando eles viram que era do deputado Gessé, o governador Moisés vetou. Um projeto que é de extrema importância. Nós temos agentes socioeducativos aqui que eles tratam como babás de marginal, vagabundo, menor de idade do Estado, babá do Estado. Aqui em São José, a juíza é tapa na cara o tempo inteiro desses agentes. Não pode, não pode, suco de laranja tem que ser natural, não pode ser de caixinha. Lá na casa do pobre, na nossa, pode ser de caixinha. Mas dos vagabundos menor de idade do caso tem que ser natural, não pode ser de caixinha. Cortador de unha, para cada menininho inocente tem que ter um específico para cada um, porque eles não podem se contaminar com a unha do colega. Lá em casa a gente usa o mesmo para todo mundo, mas lá no caso, para os vagabundos, tem que ser um cortadorzinho de unha. Então, para cada um. Então, é um tapa na cara o tempo inteiro dos socioeducativos, que só podem ter, só podem ter lá um colete e a prova de balas para trabalhar. Eles só podem levar facada e levar paulada e levar tiro. Eles não têm nada para se defender. Então, esse projeto de lei, ele é autorizativo de algo que não tem uma normativa, mas que também lhe dá. Ele institui isso e também regulamenta alguns EPIs, como, por exemplo, colete antiperfurante balístico, traje antitumudo, capacete antitumudo, escudo antitumudo, algemas, bastões, tonfa, espargidor de extrato de vegetais, que é o spray, dispositivo elétrico incapacitante, granada de efeito moral, equipamento de combate a incêndio. Então, nada demais. E nem isso eles poderiam ter para trabalhar. Está lá no meio do tumulto, os caras com os vagabundos lá, eles conseguem coisas perfurantes de forma improvisada e eles não têm nada para se proteger, ou às vezes até proteger entre eles mesmos, alguma briga, alguma rebelião. Então, nós temos que aprovar essa lei. E o governador, que crie vergonha na cara de passar por cima de uma situação importante, só porque quem propôs aqui nessa casa fui eu. Então, um projeto de extrema importância passou por unanimidade na CCJ, passou por unanimidade aqui no plenário, e agora, com uma total divergência com o deputado Gessé, que num primeiro momento a procuradoria deu como constitucional, aí mandou para casa dizendo que é inconstitucional. Uma sacanagem desse governo, uma falta de responsabilidade. E eu peço a aprovação para a gente derrubar esse veto. E uma questão importante desse projeto é que não cria uma obrigatoriedade do Estado fornecer os equipamentos, isso é muito importante. Não obriga o Estado a fornecer. Ele regulamenta a utilização e os agentes podem conquistar. Eles podem comprar, eles podem ser doados. O próprio Estado pode dar, mas não tem obrigatoriedade no projeto. A gente pode fornecer como emenda parlamentar. Então, tem outros meios da gente fornecer que não obrigam o Estado a fazer isso. Então, esse é um adendo muito importante que torna o projeto totalmente constitucional. Da mesma forma, corroboro com as palavras do deputado Gessé, a situação dos agentes socioeducativos é realmente preocupante. Permite a utilização de equipamentos de proteção individual, recebeu o parecer da Procuradoria Geral do Estado no primeiro momento, enquanto tramitou na casa favorável. E, inexplicávelmente, depois do projeto aprovado, quando foi para o governo, a mesma Procuradoria deu um parecer pela rejeição pela inconstitucionalidade. Presidente, quero aqui cumprimentar o deputado Gessé pela proposição da matéria. Na última votação, deputado Gessé, eu fui a favor. Os agentes socioeducativos merecem o nosso respeito. Só para benizar o deputado Gessé, eu fiquei boquiaberto aqui com esse veto do governo. Sinceramente, não entendo qual é o critério. Parabenizo V. Exª, conte conosco aí incondicionalmente lhe apoiando. Encerrada a votação, colho o resultado. 21 votos não, 1 abstenção. Rejeitado o veto.